Música Espero que todos estejam bem Hoje estamos aqui Só que não é meu milho e oito Esse tá Esse aqui é um Gol MI Tá, nove sete, nove oito Tá, do Jefferson Aqui Primo da minha esposa Que deu um problema elétrico Pegou fogo aqui, ó Tentar mostrar pra vocês, ó É que aqui, ó, viu, ó É que aqui muita coisa eu consegui tirar já E é o seguinte Tô fazendo a desmontagem Pra poder puxar essa elétrica pra frente Pra gente ver os danos Aí descobrir o que que aconteceu Né, que o Na verdade a gente tem que Descobrir aqui O que que aconteceu aqui Por que que fechou o corto Mas já dá pra ver Que tem muito fio cortado Né E Aqui, muita coisa original também Aí tô mostrando pra vocês Daqui a pouco eu mostro aqui O andamento das coisas Consegui debulhar Consegui debulhar Na verdade eu soltei o painel Tá, é O certo Era arrancar tudo Mas eu percebi que na verdade Todo o problema Foi aqui, ó Foi no miolo de partida, ó Aparentemente é ele Que queimou os fios, ó Se você olhar Eu vou falar pra você É nessa hora Que a gente tem que agradecer Essa espuma aqui Que ninguém dá valor, hein Porque, ó Fechou o curto Tá E Ela reteve bem Ela queimou os fios, ó Ó Queimou legal os fios Só que O lado de lá Ela manteve, ó Manteve tudo intacto Tudo direitinho Ô, beleza e bom? Bom dia Bom dia Aí tamo agora aqui Fazendo Vamos Desmontar tudo Cortar o que tem que cortar Pra Deixar o que vai ter que ficar E é isso Ó Coisa louca, hein Deixa eu mostrar esse gol Pra vocês aqui, galera Ó Ó a cor do bicho De tá parado Ó Aí, ó Ele olhou Aí Ó o estado da mecânica Que tá funcionando redondinho E apesar de tá vazando Um óleo danado Aqui pelo distribuidor Aqui pela cebolinha do óleo Também Parece que tá tudo Bagunçado Parece que tá bom, ó Aí Agora vamos Continuar lá Aí eu já mostro Pra vocês aqui Feito Aqui Ó, esse aqui é o original Do som A gente não mexeu Esse aqui é do painel Esses dois É o que sobe Lá pra cima Tá Os daqui, ó Aqui é o que vem Da caixa de fusível Pra derivação Alarme Aqui Aqui Miolo de partida Aqui Chave de seta Peraí Tá tudo emboladinho Chave de seta Chave de farol É Aqui Teste da injeção E esse aqui E esse aqui É a tomada Que tava escondida Aqui Que eu não achei Nenhum lugar Pra prender ela Ainda Mas alguém Já passou Aqui E cortou O painel Tá solto Agora vamos Passar o chicote Pelo lugar Que era pra passar E vamos ver Como é que vai ficar Vamos ver Se vai ficar Show de bola Aí Já com o painel No lugar Tá Agora eu tô mexendo Aqui, ó No alarme Que a gente descobriu Que tem alarme Tal Vou ligar aqui O motor Pra vocês verem, ó Tá Ó Contato Direitinho Aí Certinho Essa luz aqui Galera Vocês podem ver Que é a luz de óleo Ela não tá apagando Porque a cebolinha Lá tá com problema Tá bom Mas o carro Ó Tudo Funcionando Direitinho Aqui, ó O chicote Do botão Aqui Da Da lanterna Que tem que pôr Limpador Também Tudo certinho Aí aqui Agora eu vou ligar Pôr o botão Do desembaçador Aqui E montar O único problema É que tá tudo colado Com o Super Bonder, ó Aí tem que fazer As coisas com carinho Ó os botão lá Como é que tá Mas o carro em si, ó Deu tudo certo Pegou Tá Aí agora aqui Eu vou mexer no alarme Montar E daqui a pouco Eu mostro pra vocês Tudo Com o painel Todo montado Aqui Tá bom Vou mostrar aqui O serviço finalizado Ó Todo montadinho Chicote do som Ó Nenhum fio Ó Tudo organizado Aqui Caixa de fusível Tá O principal Ó Ó Tudo certinho Tá Aqui é a cebolinha Que eu falei Que tem que trocar Ó Tudo em ordem Lanterna Parol E é isso galera Só pra mostrar pra vocês Mais um serviço Concluído aqui Né Quem gostou Deixa seu like Compartilha Se inscreva no canal Deixa eu desligar aqui O motor um pouquinho Espero que Com esse vídeo Eu posso ajudar Alguém que queira Né É Se aventurar aí Na elétrica Apesar que a gente Já fala que não é um negócio Muito fácil Mas é isso Tá bom Vamos lá Tchau Deixa eu mostrar aqui a cara Né E é isso galera Tá bom Queria agradecer a todos Compartilha os vídeos Se inscreva no canal Isso tá me ajudando muito Obrigado Se inscreva E muito obrigado Por assistir nossos vídeos Até a próxima Fecha Aqui Aqui